Exatamente isso. É claro que você sempre deve permitir ao próximo que ele mude de opinião. Então, aquilo que era prioridade do Campeonato Brasileiro, deixou de ser a partir do momento que o São Paulo eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, em que sobrou a Sul-Americana para ver se o Corinthians faz algum brilhareco ainda nessa campanha, e a Sul-Americana passou a ser a prioridade. Veja que bonita a hipótese de o Corinthians seguir adiante na Sul-Americana e entrar na zona do rebaixamento. Aí eu quero ver qual é a prioridade. O fato objetivo é que o Corinthians vinha de 11 jogos invictos, só o Deus dos estádios sabe como, e agora defronta-se de novo com a sua realidade de um time que é incapaz de sair jogando. É impressionante, o Corinthians não troca três passes. É incapaz de fazer uma ligação direta bem feita, porque jamais ganha a segunda bola, e que está bafejado pela sorte, porque só a sorte explica ter voltado com um ponto de Belo Horizonte. Imagine se não tivesse voltado com esse um ponto com os resultados dos seus competidores para fugir da zona do rebaixamento. Claro, o Corinthians tem um jogo a menos, pode aumentar esta diferença em três pontos. O jogo que o Corinthians tem a fazer é contra o Grêmio em Itaquera, tem boa chance de um resultado positivo. Mas não há nada que justifique que o Corinthians descuide do campeonato brasileiro. Porque mesmo que venha, e é muito difícil que isso aconteça, porque na frente dele tem o São Paulo, tem o Botafogo, tem o Estudiantes, o Corinthians vai jogar com o Estudiantes nesta terça-feira, o Estudiantes é favorito contra o Corinthians em Itaquera. E não é terror, é constatação. É um time mais bem treinado, mais organizado, com jogadores mais decisivos do que tem o Corinthians. O Corinthians poupou a sua força máxima para o jogo em Belo Horizonte. Pode pagar um preço altíssimo por isso. Ter feito o jogo horroroso que fez no Mineirão e perder na terça-feira em Itaquera. Então, agora, estamos de pleno acordo. Não vamos bater palma para louco dançar, porque o que me admira é que ainda tem alguém disposto a bater palma para louco dançar, para ouvir mentiras, porque é um mentiroso com o Tomás. Chegou a dizer até que o Botafogo deve salário para o jogador. Então, não vamos perder tempo com esse cidadão. Não vamos perder tempo, Arnaldo, mas vem cá. Outro dia você falou, não, porque o Corinthians virou a chave, a história é outra. Agora vai pegar o São Paulo, não sei o que e tal. Tomou uma sapatada, não foi bem tomada. Ele falou, não, mas já está livre do rebaixamento. Nem tanto. Claro que não. A coisa não está simples para o Corinthians. Sim, vamos com calma. Tem a chance de ele ser uma temporada ridícula do Corinthians. Abaixo da crítica. Aliás, vários times estão raspando com temporada ridícula. Vários. Então, cada um pega uma última coisa que sobrou e está vários, vários times. Agora, parece que o Luxemburgo está me ouvindo, hein, Tinone? Você viu o que ele falou depois do jogo contra o Cruzeiro? O Corinthians virou a chave. Foi essa a expressão. Ele falou, virou a chave. O que eu ponderei é o seguinte, o Corinthians não iria, depois eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil, tratar a Sul-Americana por qualquer coisa ou time alternativo. Por quê? Por várias situações. Como disse o Juca, é a única oportunidade do time ter algo decente na temporada e o eventual título da Sul-Americana viabilizaria a temporada do Corinthians em 2024. Colocaria o Corinthians na Libertadores, na Supercopa, na Recopa, em outras situações, além da premiação e daria um título internacional ao Corinthians. Mais do que isso, para o treinador Wanderlei Luxemburgo, ganhar uma competição internacional depois de ser, digamos, desconsiderado no rol de técnico brasileiro seria muito importante. E para a atual gestão do Ilho, que está passando, né, Juca, como presidente, que não ganhou nada, o único, nos últimos tempos, é claro que o Corinthians mergulharia de cabeça na Sul-Americana, mas para mim era óbvio, depois do jogo com o São Paulo. E preservar todos os jogadores mais experientes da viagem. Deu sorte, deu sorte, por conta do gol no final da partida, numa rodada que foi de fato ruim, surpreendentemente ruim, porque todo mundo foi lá, ainda tem o Goiás para jogar, né, com o Atlético Paranaense. Se o Goiás ganhar também, de fato, a rodada seria bem ruim para o Corinthians. Eu não digo que o Corinthians está completamente livre da ameaça do rebaixamento, mas imaginar que nesta semana, por exemplo, ele faria a opção Sul-Americana em detrimento do brasileiro, para mim era inocência. O Corinthians, por todas as circunstâncias, iria com tudo como vai. Na terça-feira é a chance dele. Para ganhar, se eliminar o estudiante, precisa ganhar o primeiro jogo em casa, na terça-feira. Senão não vai ganhar. Senão não passa. Então, eu acho que o Corinthians vai lidando com isso. E com a necessidade cada vez maior de, nos jogos em casa pelo brasileiro, como será o próximo, fazer os três pontos. para se manter minimamente, minimamente mesmo, distante da zona do rebaixamento. Agora, aquele, digamos, desprezo à Sul-Americana, aquele despeito, aquela situação, ah, não, agora virou a mina de ouro do Corinthians, é a única possibilidade. Enquanto a gente está discutindo um monte de coisa, a diretoria vai cumprindo o jogador. Vendeu o Watson agora, né, vendeu o Roger Guedes, eram dois titulares do time, a Hudson e o Roger Guedes, né. Então, o Corinthians vai tentando, de alguma forma, se classificar na Sul-Americana. Se ele passar pelo estudiante, é Fortaleza ou América, confronto doméstico. Tem chance. A Copa te permite isso. E o Corinthians agora só tem uma Copa a disputar, que é a Copa Sul-Americana. E o Corinthians agora só tem uma Copa a disputar, que é a Copa Sul-Americana.